Todo dia, uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco, hoje dia 4 de abril. Quando a pessoa toma a decisão de voltar para junto do Pai e se deixa reconciliar com Deus, por meio de Jesus, que é o único que reconcilia, então está em festa, com um coração novo. Oração. Jesus, que minha família, meus amigos e companheiros estreemos um coração novo e assim possamos nos aproximar mais de Deus Pai, que nos quer bem.